Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Seguinte, guys, estarei jogando hoje, na minha opinião, o melhor remake da Merage que eu já vi Eu vou falar que é o melhor remake da história, porque eu não conheço todos, bem possivelmente Mas de todos que eu já vi, esse aqui é o mais legal É tão legal, que sabe aquelas janelinhas do palácio? Você pode pular e chegar no Nilba A gameplay tá muito divertida, jogou um copizinho aí com a rapaziada nesse mapa Foi bem desafiador, foi bem interessante E eu gravei tudo pra vocês naquela qualidade que vocês estão ligados Então se você curtiu esse tipo de vídeo, já deixa o like Se inscreve no canal, lembrando que aqui são dois vídeos novos todos os dias E naquele sitezinho roxo, do bit.tv Barra cachorro 1337C, sorteio de faca todos os dias E é isso CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory New Star Trek, avaliada em mais de R$6.000 Link do formulário na descrição Estamos com a rapaziada Miragezinha Hoje eu tô com a line completa, Felipeira, Paulinho, Poléx e Rafão Vamos Eu vou começar indo no meio Depois eu vou Pode ir, pode ir Eu vou, eu vou Olha essa entrada aqui, Felipe Você gosta de jogar meio da Mirage normal? Essa Mirage 2 aqui você vai curtir Demorou depois Mirage 2? Posso te seguir, é que eu fiquei curioso? É, bom, ele é bravo, mano Eu chego no meio antes de todo mundo, pai Que isso, tô só louvendo Ela é bem brava Dá pra chegar a cabecinha também, tranquilo, né? Que isso, B extensa A B extensa A B extensa E tem Bang B, Bang B Bang B, Bang B, passou um Passou um Pnei Passou mais um Passou tudo aí, Felipe Passou tudo aí, Felipe Relaxa o que eu faço Corbe Relaxa Dá pra ir atrás da Vão, cuidado velho Tem ele, tem ele Tem ele e, e... 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 tapete Galera, ele e tapete Ah! Relaxa, velho Tem ele, tem ele Eu to finando Nice! Mano, o map é confuso Eu sinto que é mais CT Vou passar aqui a cal Agora eu vou voltar pra... Eu só vou passar uma cal pra quem tá meio Cuidado com a parte de cima, mano Ela é bem perigosa Eu trouxe aqui uma vez, rapaziada Já é uma mirage desse tipo, só que essa é Muito mais legal, tá ligado? Ela tem muito mais atalhos Eu vou inclusive mostrar um atalho Agora pra vocês Mas eu quero mostrar Esse daqui, né Vamos jogar na... Que isso, Rian Tô vendo você aqui no mapa No mapa parece que você tá fora Tem tefe Calma, calma, Rian Valeu, Paulinho Quem que tá jogando lá comigo? Você tá brabo? Que que é isso, mano? Ô, Paulo, de verdade, mano Eu cansei de você sendo blocado nos vídeos, tio Sério, eu cansei disso, mano Ó, o próximo que fizer uma merda Polekz e Paulo Todo mundo que tá vendo esse vídeo vai no canal do próximo que fizer uma merda Vamos conhecer aqui o mapa Eu vou... Essa bata é o flag que você está vendo na minha mão Eu sorteei ontem ao vivo, em live Lá na... Coloca o efeito... Smack Eu acho que tem tetris, mano Peguei E não sei onde tá Ele comeu Nuba Comeu Nuba Nuba? Essa cenoura é muito maior, mano Ó, eu tô aqui na loja árabe de especiarias Mano, parece outro jogo, véi Isso Parece outro jogo Parece outro jogo Mano, rato nada Vai ter L Entrando A Entrou tetris Tetris Tetris, tá decado Peguei Bomba comigo, bomba comigo, véi Olha essa morra, rapaziada Ai, não Tá, não deveria ter feito isso, mas tá suado Mano, não faço ideia de onde eu estudo Eita Eu já assisto Que na de costa não dá, né pai? Vai, dá uma jogada safe, pô, lex Olha a caverna de outro pra mim Eu vou tentar fazer o pulo palácio E comer na esquerda Pegar os caras ali no tetris, mano Na casa da dona Forlinda E vou trazer tudo pra fora A dona Forlinda vai me dar mil cruzeiros De gorjeta com dinheiro da gorjeta Que vou ganhar a dona Forlinda Tô gravado fácil Palácio ou caverna? Então, caverna A janela Não tem que quebrar aquele nightcap Mano, eu tô sentindo Que vai acontecer algo muito da hora Vai ser a, vai ser a Tá, execução do ar, galera Nossa, que isso? Tomou Tomaram Tô voltando caverna, mano Tá, mano Não entrou ainda até Banga Banguei, banguei caverna Ai, tudo lá, galera Ó, daqui, daqui Mais um, mais um Vai lá, banguei, colegre Jogo muito Mano Que caminho Desgramento Tio Esse caminho aqui De verdade Não tem como Vou esperar alguém pular aqui Mano, é muito da hora esse mapa Sério, velho Vai ser pra B, tá? Tem palácio Eu escutei, tá? Ah, eu sei Peguei Oh, não Peguei um tapete Meu Deus Que pique incrível que eu dei Descobri uma posição nova O cara tá na CT, eu acho, rapaziada Tá na CT Vamos pra cima dele Que isso, mano Cê viu, rapaziada Que difícil Por causa da bruxa Do 71 Eu quero ver esse Ele tá CT, galera Tá aqui fora Aí, eu joguei nisso De verdade Esse mapa é o melhor mapa Por mim, a Valve tira a meridinha Eu tô com a próxima meridinha aqui Foda-se Olha essa escadinha, velho Molotovou, Paulinho Yep Olha, vai vir pra cá Molotovou bem Meu Deus do céu Tava ruim Agora parece que piorou Cara, escadinha Executando A, mano Executando A, pessoal Eu tô entrando Estou entrando mesmo Peguei um A Espera um pouquinho que é nóis, Paulera Vai fora, velho Comeu, louco Relaxa Ou você tem um gome Furmeza Aí, foi um furmeza mesmo, mano Os para-louca Eu aposto 10 contra o Renan ganha Ó Tudo travado Valeu Que isso, mano Não faz isso Não dá tempo Mas valeu É, eu vou ruxar Eu vou ruxar Eu vou ruxar Eu tô costinha, velho Ó o pulo Do gato Ah, meu Deus Nossa, moleque Vem ver Tira a cara Tira a cara que eu tô costa Tô lagando Direito, cara Bomba 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 ou caverna Boa Ó, vou passar aqui a call, mano A primeira call É todo mundo ruxar a Nilba Vocês sabem ruxar a Nilba? Tô ligado, né? Só segue o pai Deixa eu passar aí na sua frente Vai na frente, então Que eu não sei Mano, só segue o pai Vai lá, Rafão Sai ligado, né? Sai do pai, bebê Essa posição é nova, mano Vou ruxar a Nilba de TR Nunca que eu escutar essa call, mano É isso Quem vem? Só come, só come Só come quente Só come quente Tem liga, liga dois Liga dois Liga dois Planta CT que é nóis Tem sanduíche Sanduíche Mano, tomou HS e CT Tomou HS e CT São dois CTs Acabou o jogo Coloplex Mais um só, mano É o Snoopin Pior deles, confia Mano do céu Eu não sabia que dava pra ficar nessa posição, Paulo O que é essa? What? Toma Joga safe aí, mano Dá uma marotada Vou tentar pescar meio ali Vou passar nessa tabueta Essa tabueta, tá? Nessa tabueta aqui, né? Uma catapeste, pessoal Essa tabueta já tinha, hein? Uma outra mirilha Acho que eu já gravei, mano Só que aquele mapa Não é, mano Ai, eu rio Esse mapa aqui é muito mais completo, mano Ele é muito mais legal Ah, que susto, Paulo Tem meio Tem meio Janela Tapete Meio lagadaço What the fuck, mano Tapete caminhado, rapaziada Meio lagado Meio lagado Isso, ó Acho que eu deficiço LL em 95, mano Ah, é, tio Então vem New Beta New Beta Também da floresta Mas tem dois pra B, eu acho Dois pra B? Aham E os cara perderam a C4, Rian Vamos ter que resolver Eu não É L último Rian tá achado, tá bem Vou pegar ele então Já era Eu tô com você, Rian Eu vou primeiro e você vem atrás Ih, peraí Peraí Peraí, foi estranho, polex Tudo errado essas perguntas Faz barulhinho, faz barulhinho Tá MP9 do Sassi Nossa, que fofo Relaxa, tira a cara Tira a cara Deixa o polex morrer Ele nem escutou de tão surdão Vamos fazer uma diferenciada aqui, polex O polex igual eu tô com vocês Que que o polex tá fazendo? Não sei Ninguém vai tá cravado aqui, mas Eu só tenho certeza Linda Só tem mais Bora, bora Bora, bora, bora Que isso, cara Abertura B record Que isso Que isso Tem aqui Tem aqui Não escopia, não escopia Não escopia Tem como, mano O cara escondido ali atrás do bagulho Tá na porta do mercado Vou bangar uma B Ah, vai na moral, Paulo Olha essa bang, rapaziada Boa É, B é realmente OP, mano Possibilidade Boa, Paulo Eu vou plantar aí também Ai, meu Deus, vou morrer Ai, morri Ah, esses trollaram, mano Não é possível Nossa, o time evaporou em um segundo O HHE Mano, esses trollaram hard Onde tá esse mano? Ele tá lá no mercado Acho que os PCs tem, hein? É Junk É Junk Olha, olha, olha Vai aparecer ali, ó Olha, olha, olha Faca, faca aqui, ó Why? Easy Easy, win Easy, win Ó, banguei uma Chua, esses três vasos são normais? Tem fogo, tem fogo, tem fogo Boa, é isso Boa Você pode atirar cara Não morre, pô Não morre Tua janela, tua janela Não vou morrer Tem CT pra caramba, guys Não morre Caralho, tem um pro CT aqui Passou um, passou um Quer que eu beijo pra você? Mano, tá defusando Tô só varando Tá não, tá não Tá não Ó, ó, que firmeza Tem mais um CT Ah, morri 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 na sua esquerda Na sua esquerda tem, amigão Não vai defusar Não vai defusar não Não vai defusar não Não vai defusar não Não vai defusar não Tio, eu fiquei marotado no mato, mano Ó, todo mundo sobe essa madeira Todo mundo sobe essa madeira da vida aí Mas não da cara lá em cima Quando eu falar já, mano Todo mundo pula meio O bagulho vai ser chuva de TR Nossa Nossa O cara que vai tá cravado já Não vai saber o que fazer, mano Vai, boletes Boa Tô eu, beleza Sem da cara, cuidado aí No shield Eu tô bem escondido Quando eu falar já, nós vai louco Espera só o Paulinho Boa, ó, no já, hein 1, 2, 3 e já Já Pode pular, maluco Vamos começar a liga aqui Vamos começar a liga 2 Bora, bora, sanduíche Sanduíche Ah, tem CT em cima da CT, Rian Em cima da CT Da caixa do CT Marcou logo Inclinadinha Não sei onde tá Liga reverso, Liga reverso CT, CT, bro Aí, ferrou, mano Django, Django Django Ai, Django Ai! Como vai ser? Django 1 É clutch A bomba é do pai, mano Ai! Esqueci dessa posição de merda Eu esqueci dessa posição de merda Não tava muito bom Tava meio ruim também Vamos ganhar nessa área, rapaziada Chuva de flash na Ai, tô sem Tô sem Eu bango, eu bango, eu bango Eu bango, eu bango, eu bango Confira Pode ir Pode desmocar esse daí, mano Por isso que foi malice Entrei louco Ó, tem buraco Já tem aqui Já tem aqui Peguei o Vitor Tem o Diablo Tem ele C4 tá lá C4 tá lá no Nilva Palácio C4 tá comigo, pai Ah não, foi mal Confundido Cabecinha, cabecinha Mano, eu tô no lugar estranho Eu não sei nem onde eu tô Ct 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 Sabe o estado da sua vida que você parou Que você não faz mais nada Nem vai pra frente nem pra trás Suba de flash, rapaziada Vambora, hein Boa Vou cravar aqui Porque eu pego um de bombeira Ai, tô cego Boa Tem L, 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 rapaziada Deixa que o intake costa é meu Deixa que o intake costa é meu Beleza Boa, Rafuzo Dois L, dois L Dois L, dois L Um mercado e dois L Porém saiu no mercado, né, pessoal? Os caras esquecem de mim Sol Boa, Rian Costa, peixe Tapete, costa Pnei mais que tudo Mas tá safe, guys Tá safe, 35 kills Mano, minha opinião Achei essa miragem fenomenal Obviamente que algumas coisas são surreais Nunca acabava eu colocar isso na Mirage Mas algumas coisas eu gostei Como, por exemplo, a escadinha Ali que é um detalhe Mas, tá ligado? Já muda alguma coisa Deixa uma parada mais divertida A entrada Nilba É esquisita? É esquisita Mas é legal Tudo eu gostei Tudo, tudo eu gostei Mas algumas coisas, mano, serviram pra diversão Coisas que poderiam ser implementadas Na Mirage que conhecemos hoje Não muitas Mas eu gostei de qualquer maneira Valeu, polex Valeu, Rafa, Maria e Paulinho Valeu aí, polex Que no canal costumam 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Todos os dias também Livezinha lá naquele site roxo 3.tv-cachorro-1337c E é nóis, guys Eu já vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau